Começa no próximo sábado a campanha de vacinação contra a covid-19 para o povo Yanomami. A imunização, que seria no dia 27 de fevereiro, foi antecipada para o dia 25 para reforçar o combate à crise humanitária. A ação prevê também a vacinação com os imunizantes de rotina do calendário para crianças e adultos.